Agora eu sei que foi, malicioso, pernicioso, todos sabem que você me enganou, e um pobre infeliz tentou jogar para os dois lados, foi amador, mas muito esforçado. Eu vim pelo seu anúncio, não foi? Dinheiro, poder, status, ligue 0900, enxofre. Bom, garoto, logo, logo, seus esforços serão recompensados. E você vai progredir com o seu mestre a te servir, vai botar o seu lado mau pra evoluir. Vou te mostrar feitiços, muita coisa está por vir, e você vai ver como era mau sem perceber. É tão bom ser tão mau, tão gostoso é ser asqueroso e o tal. É excitante, entusiasmante, fazer alguém se ferrar, se dar muito mau. É tão bom ser tão mau. Charlie ainda não sabe, mas está vencido. Vai desejar nunca ter nascido. Eu te prometo, em nome do capeta, Terei a trombeta. Chefe, por que eu não posso pegar pra você? Porque você teve sua chance, porém fracassou. Confiei em você, mas você decepcionou. E agora esse é o problema, não achou, mas que pena. Não quero acusar, mas alguém tem que pagar. Posso tentar de novo, chefe. Jamais encontrará. Só os anjos podem ouvir seu som celestial. Mas é só um anjo. Não é mais. Você trabalha pra mim, agora. Vai. Apesar de duvidar, Alguma coisa vou fazer. Eu preciso meus pupilos proteger. E quando aprender cada maldade que eu sei, Você irá saber como é tão bom fazer sofrer. É tão bom ser tão mal. Tão gostoso é ser horroroso e o tal. É tão marcante, impressionante, Uma boa maldade pra alguém se danar E se dar muito mal. Eu posso garantir E é tão bom ser tão mal. É excitante. Moleque. Não come daquilo. Tão bom ser tão mal. Vocês cachorros aproveitaram o estado de graça por muito tempo. Você não concorda, Carfez? Ah, sim. O que o senhor disser, chefe. Todas essas células cheias de cães. Consegue ver? Oh, sim, sim, claro. E eu tocando a trombeta de Gabriel. Consegue ouvir? Oh, claro. É só juntar seus lábios e soprar. E depois, o grão final. Eu não consigo ver muito claro isso, não. Oh, vai ver. E tudo graças a Charlie Barkin. Cuide para que ele não me desabonde. Entendido, chefe. É tão gostoso, delicioso, Profundamente maravilhoso. E tanto sofrerão tão mal. Um viva atrapaça, Mas é tão bom ser tão mal. E tanto sofrerão tão mal.